Hoje comecemos o serviço de isopor e agora já estamos aqui nessa área que vai para a escada e daqui vamos chegar lá no banheiro, aqui em cima é onde está o doutor Rafael ali, olha, só marcando presença agora o tamanho da cintilha da tarde, irmão, porque esse cara não é fraco, aqui é a escadaria aonde vai para a cesta aqui, primeiro piso, né? E daqui é onde vai proceder para o segundo piso da casa. E aí, meu cheiro, doutor, você não vai cair daqui, meu amigo. Você já está aqui querendo cair? Então aqui é a parte de cima, contando que aqui é a primeira sala, aqui o banheiro e daqui para frente que vai dar o procedimento no resto do serviço. Para cá ficar na cozinha e aqui é onde está faltando fechar esse resto de isopor, que a partir da manhã nós vamos dar início o serviço daqui para continuar. Por isso eu vou dar uma voltinha aqui Está resistente e seguro Ê garoto que sabe Esse cabo aqui é bom farro o serviço e testa logo para ver se está de primeira mesmo, viu? Se estiver de primeira aprovado está aqui o doutor Rafael que vai dar o ok dele dizendo que está tudo no grau Ok?